Olá, você está aqui na vitrine do Giba e eu quero fazer um convite especial para aqueles que gostam de futebol, de entretenimento. No dia 8 de dezembro, 8 de dezembro, durante o dia todo, ocorrerá no Campo do Flor, do São João Clímaco, o 47º Preto contra Branco. Para quem não conhece, procura as informações na internet, que tem as informações sobre esse tradicional encontro futebolístico de final de ano, aqui na região do Ipiranga, basicamente na região do Sacomã. O evento vai ocorrer lá no Campo do CDC, do Parque Fungaro, no Ipiranga. Participem, levem a família, é um encontro familiar, futebol o dia inteiro, vocês vão ver a sadia, a maravilhosa encontro entre pretos e brancos disputando no futebol. Maravilhoso, não percam!